Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, eu sou a Iris Lima e nesse vídeo eu vou mostrar como fazer esse lacinho. Eu fiz esse lacinho utilizando as fitas Yama e eu vou deixar o contato das fitas Yama aqui abaixo na descrição e caso na sua cidade você não encontre, é só você passar o contato para o lojista, ele faz o pedido e finalmente você vai ter as fitas Yama na sua cidade. Aqui no Rio de Janeiro as fitas Yama você encontra na loja Newstone, que fica na rua Senhão dos Passos número 286, lojas 8 e 10, no Saara, centro do Rio de Janeiro. Eu vou deixar todos os contatos da loja aqui abaixo na descrição. E agora eu vou passar a medida para vocês. São dois pedaços com 36cm, aqui eu vou marcar 16cm e vou prender um alfinete aqui. Venho aqui, marco 27cm e meio e vou prender outro alfinete. Sendo que, como esse laço é direita e esquerda, para não confundir, você vai prender em uma peça o alfinete para um lado, na outra você prende para o outro para não confundir. E eu esqueci de passar a largura da fita. A largura da fita é a número 9. Agora eu vou pegar a fita, eu vou pegar a fita aqui, vou segurar no alfinete, venho aqui e vou fazer essa dobra. Deixa eu tirar essa aqui para não confundir. Segura assim. Nessa parte aqui vai ter os 16cm e a outra pontinha ela é menor, para que você não confunda. Então, segura aqui no alfinetinho, venho e vou dobrar dessa forma aqui. Assim. Arruma essa pontinha. Agora eu vou trazer essa pontinha aqui até aqui, até essa parte aqui do alfinete, olha, assim. Arrumei, vou trazer... É uma dobra do mil fáceis, tá vendo? Agora vai ficar assim. Vou pegar e vou dobrar dessa forma. Venho aqui, continuo segurando. E aqui. E aí ele vai ficar assim. Agora eu vou pegar essa parte aqui e vou dobrar aqui exatamente no alfinete e vou dobrar aqui por baixo. Ficando assim. Agora eu já vou prender um bico de pata aqui, para poder manusear sem que perca a dobra. E ele fica assim. Vou pegar esse alfinete e vou trazer por baixo até essa pontinha aqui. Assim, olha. Por baixo, tá vendo? Por baixo. Trago até aqui. Agora, ele fica assim, tá vendo? Pego essa ponta e vou trazer nessa direção aqui. Ele vai vir assim. Esse é um laço bem fácil de fazer, não é um laço difícil. A única coisa que você precisa se preocupar é alinhar essa pontinha aqui. Porque quando você franzir, ela vai ficar caidinha. Então, vamos lá. Deixa eu só prender aqui direitinho. E ele vai ficar assim. Agora eu vou fazer o outro lado. Agora eu vou pegar a outra fita. O alfinete tá pra baixo. O outro tava pra cima. E aí eu venho aqui. Seguro assim, deixando a parte dos 16 centímetros pra esse lado e a parte menor pra esse lado. Vou fazer exatamente a mesma coisa, sendo que no sentido contrário. Vou pegar essa ponta. Trago até o alfinete. Ajusto aqui. Vai ficar assim. Dessa forma, olha. Assim. Venho aqui. Vou trazer até a marcação do alfinete. Ficando assim. Agora vou dobrar pra baixo. Ficando assim. Trago essa ponta aqui por baixo. Assim. Prendo aqui. Ficando assim. Agora, eu venho aqui e vou trazer esse alfinete aqui por baixo, olha. Você pode somente virar, pode... Ele tá assim, você vira dessa forma. E traz essa pontinha aqui até esse alfinete, olha. Também pode fazer assim. Já direto. Essa parte aqui, você traz ela. Fica assim. E você traz ela pra baixo, alinhado a essa marcação da fita aqui. E aí é só... Prender. E agora sim. Já tem as duas partes do laço. Agora, é preciso ter atenção na hora do franzido. Porque você tem que deixar ele alinhado da forma... Aqui é a forma que o laço vai ficar. Mas o franzido, ele vai ser feito dessa forma. Pra que ele case direitinho. Então, aqui eu vou pegar... Quando você for franzir, você alinha ainda mais essa parte aqui, direitinho. Se ela tiver corrida. Já vou soltar esse alfinete. Na verdade, eu já posso soltar até o... O bico de pato. Até porque eu tô prendendo aqui direitinho. E aqui eu vou franzir assim. Agora, eu vou franzir a outra parte. Com três pontos completos. Não tem problema que essa parte aqui solte. Tá vendo? Ela soltou. Não tem problema. Jogo pra baixo. Tá vendo? Quando você puxa a linha, ela volta pro local. Mas você pode fazer isso a partir do momento que você tiver franzido. Do laço. Deixa eu mostrar como eu fico franzido. Ele vai ficar assim. Agora, eu vou franzir o outro lado. Sendo que... Esse lado aqui, eu vou franzir. Vou começar por essa parte aqui. Esse lado. Já solto esse alfinetinho. Vou começar com a agulha de cima pra baixo. Também vou fazer três pontos completos. Nessa parte aqui da fita. Ao soltar esse bico de pato e o alfinete, você precisa estar segurando a fita. Se você não tiver segurança, você prende um alfinetinho aqui, nessa parte aqui. E eu faço assim porque eu já tenho prática e costuma dar certo. Viu que ele abriu? Mas eu vou mostrar como você pode prender um alfinete pra não confundir vocês. Na hora que você fizer a dobra, pra que isso não aconteça, de preferência até que seja uma agulha e não um alfinete. Você vem aqui, prende aqui e não vai acontecer isso. Você prende assim. Aí você pode fazer o seu franzido tranquilamente, que essa parte aqui não vai soltar. Pra que você não tenha nenhum tipo de dificuldade. Agora, olha como ele tá. Agora eu vou alinhar aqui. Passa a agulha por dentro do nó. E aqui, com cuidadinho, eu vou puxar o franzido e ir arrumando ele. Porque eu quero que ele já saia todo arrumadinho. Veja que a pontinha dele, não parecia que a pontinha dele ia ficar caidinha assim, tá vendo? Ela fica exatamente... E esse tipo de laço aqui, ele é ótimo pra fazer... Pra rabo de prender... Põe rabo de cavalo. Ele fica com essas pontinhas. Aí agora, aqui, você puxou esse laço, você não vai ter dificuldade pra puxar o franzido dele. Eu vou travar a linha. Eu vou passar a agulha bem na linha do franzido mesmo, olha. Bem por aqui. Vou trazer ela pra cima. E vou descer ela bem do ladinho. Só pra poder travar essa linha. Travei, agora ela não corre mais. E agora, dá pra fazer o acabamento que você tá acostumada. O meu acabamento, geralmente, é esse nozinho. Dependendo do laço, eu só passo a agulha pra cima ou pra baixo. Depende muito do modelo. Cortou a linha. O nó que eu sempre dou é esse aqui. Eu sei que tem gente que tem muita dificuldade. Mas é o nó simples, dessa forma aqui. Puxo. Tem um outro nó também. Também um pouquinho... Bem facinho de fazer também, pra quem tem muita dificuldade. Você pega a agulha e faz isso aqui, olha. Uma, duas, três voltinhas. E aí você segura aqui, olha. Você tá segurando um nozinho na agulha. Você puxa a agulha. Quando você vem aqui, principalmente, aquele laço que às vezes você dá o nó. Esse nó aqui fica grossinho. Geralmente, esse aqui não vai passar por dentro da trama da fita. E aí você vai dar uma arrumadinha nele. Dá uma arrumadinha. E eu vou cortar a pontinha dele. Aqui você pode cortar com a tesoura, assim. Eu vou cortar com o molde, porque eu quero fazer o mesmo efeito do outro. E aí, aqui eu não meço, porque a minha medida aqui é o seguinte. Aqui eu tenho essas três ondinhas, eu começo nela e termino nesse aqui. Então, eu já sei, eu não preciso medir. Por isso que eu gosto de cortar com o molde. Aí, eu venho aqui na máquina. E corto essa pontinha. Se eu conseguir cortar direitinho, porque eu tô em pé. E a minha visão aqui fica bem comprometida. Mas vamos ver. Só uma beiradinha que ficou presa aqui, mas... Esse aqui eu consigo soltar. O outro lado, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Do outro ladinho. Aí, o outro lado, eu faço o mesmo esquema. Deixo aqui três ondinhas sobrando. E chego até... Aqui nessa pontinha. É porque eu já sei, já é no automático. Eu já sei qual é a parte que eu vou usar pra cortar. E esse moldezinho, vocês podem fazer até com fundo de lata. De latinha. Dá pra vocês fazerem esse molde. Cortei as pontinhas, arrumei ele. Vou deixar ele... Vou tentar... Aí, eu vou fazer o seguinte. Aqui, eu vou virar ele ao contrário. Assim. Aqui eu vou prender ele no bico de pato de cinco e meio. Vou pegar o bico de pato. E eu passo cola somente aqui nessa parte ao meio. Nesse sentido. Centraliza aqui ao meio. Pressiono. Pegar a fitinha. Esqueci de pegar a fitinha pequena. Pego a fitinha. Passo uma gotinha de cola. Venho aqui. Deixa eu pegar a tesoura que eu esqueci de pegar. E agora, eu vou fazer isso. Eu vou fazer esse acabamento aqui. Pingo uma gotinha. É importante que a pontinha da sua pistola esteja bem limpinha. E agora, eu vou dar a segunda voltinha, para que ela fique arrumadinha. Venho aqui. Corto. Aqui, eu vou passar uma gotinha de cola. E vou derreter ela bem. Para que fique uma camada bem fina. E eu finalizo esse acabamento aqui dentro. Dentro do bico de pato. Aqui, você pode pôr a sua etiqueta. E agora, é só você arrumar ele. É só arrumar, deixar ele bem glamuroso. Essas pontinhas assim, abertas. Fiapinho de cola. Você retira todo o resíduo de cola que fica no laço. E ele fica. Esse é um laço bem prático de fazer. Não gasta tanta fita assim. Pelo tamanho, pelo formato que ele fica. Ele vai ficar com aproximadamente 10 centímetros. Eu quero deixar ele com o mesmo efeito do outro. Quando você prende, é porque... Eu não estou com a boneca aqui, para mostrar como que ele fica no rabo de cavalo. Mas, o laço está pronto. Se você gostou do laço, curte, comenta, compartilha. Se não é inscrito no canal, aproveite e se inscreve. E não esquece de ativar o sininho das notificações. Até o próximo vídeo, com mais laços. E aí E aí E aí E aí E aí